A arbitragem está definida para este jogo, hein? Rafael Claus, ele é árbitro FIFA de São Paulo, apita domingo no Mineirão. Este ano ele apitou um jogo do Cruzeiro lá em Porto Alegre contra o Grêmio. Foi 1x1, aquele jogo de ida da Copa do Brasil até fez uma arbitragem ok. A arbitragem não foi problema naquela partida. E o Rafael Claus volta a apitar então o jogo do Cruzeiro nesta temporada. No ano passado teve polêmica aí, expulsou o Pessolano, o jogo da Copa do Brasil com o Fluminense, enfim. Mas é ele, o dono do apito experiente FIFA de São Paulo, Rafael Claus, apita então no domingo.